Gente, olha a segurança, a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Piauí lançou a Patrulha Cidadã, nova modalidade de policiamento da Polícia Militar do Estado do Piauí. Na solenidade foram entregues mais de 130 novas viaturas para a Polícia Militar aqui do nosso Estado, além de duas ambulâncias de resgate para o Corpo de Bombeiros. Nosso amigo Tony Silva está na sede do Centro de Educação Profissional da Polícia Militar e traz detalhes para a gente aqui no nosso Rota do Dia. Boa tarde, meu amigo Tony Silva. Olá, Valberto Dourado, boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham neste momento. Valberto, nós estamos exatamente aqui no Cefap, onde está a solenidade, está acontecendo uma solenidade grandiosa, a criação da Patrulha Cidadã e a entrega de 132 viaturas, como você bem mencionou, e ainda duas ambulâncias para o Corpo de Bombeiros Militar. Nós estamos com o Comandante-Geral da Corporação, Coronel Cheivan Lopes, que vai nos dar mais detalhes. Coronel, um reforço tanto para a gloriosa Polícia Militar, para a segurança do Estado do Piauí. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Dourado, e a todos os telespectadores do dia. Bem, é um dia de festa, um dia de agradecimento, um dia de gratidão ao nosso governador Rafael Fonteles, ao nosso secretário Chico Lucas, que não tem medidas e esforços para prestigiar essa pauta da parte da segurança pública. Veja que aqui nós temos cerca de 130 viaturas, 30 para a Patrulha Cidadã, que é uma modalidade, um programa que nós vamos implementar na Polícia Militar, mais próximo do cidadão, em pontos estratégicos de Teresina, dando visibilidade à Polícia Militar, dando proximidade ao cidadão, aumentando a sensação de segurança pela presença policial, fortalecendo o policiamento ostensivo preventivo, inibindo o crime. Caso ele aconteça, estamos ali postos em pontos estratégicos para atender de pronto com serenidade da população piauiense, em especial a capital de Teresina. Mas sem viaturas para o policiamento ostensivo, isso aqui é só uma parte, porque ainda falta mais do dobro. Até fevereiro iremos receber mais 270 dâsteres. Ou seja, é todo o estado do Piauí contemplado com viaturas. Um aumento significativo, tanto de estrutura, como viaturas, como os homens e mulheres que foram dados posse agora, em junho, próximo, passado. E agora, até o dia 15 de dezembro, está em menos o curso de novos soldados, e a sua unidade será no começo de janeiro. Mais 350 policiais que estarão incorporando as filhas da instituição piauiense, que é a PMPI, para ficar à disposição do nosso povo do estado do Piauí. Há exemplo das outras unidades. Essa aqui também será extensiva a todos os batalhões, todo o estado? Não. A Patrulha Cidadã é um programa para a capital teresinense, com ramificação para a Pai Naíba. No futuro, bem próximo, iremos estudar a sua ampliação para as grandes cidades, só em sede de batalhões, como Floriano, Picos, Piripiri, Corrente, e outras cidades do interior. Mas esse programa, ele é específico para a capital teresina, com uma pequena descentralização para a Pai Naíba. Eu pergunto assim, porque a gente está tendo o exemplo da Patrulha Maria da Penha, que começou aqui e hoje já está praticamente em todo o estado. É, é uma meta para o 2024, mas ainda estamos ampliando para todos os batalhões do interior. Porque o serviço de proteção à mulher da Patrulha Maria da Penha não existe no interior. Então, nós vamos ampliar. Mas o policiamento ostensivo já existe através da rádio patrulha. Então, isso aqui não é uma modalidade já existente, que é o rádio patrulha através de viaturas. Então, a patrulha é um programa que irá casar o policiamento de viatura com o moto patrulhamento. Então, a capital teresina foi dividida em cinco grandes regiões, centro, norte, sul, leste e sudeste. E essas regiões foram subdivididas em quadrantes, que irão ser percorridos em um cartão programa lógico, por tempo de mobilização. Então, a viatura se posiciona no ponto estratégico, passa um tempo lá, de lá na cidade para outro ponto, e chega as motos fazendo uma saturação naquela área. Então, é um programa integrado entre moto patrulhamento e rádio patrulhamento de viatura. Então, essa é uma modalidade para dar mais visibilidade à polícia militar com a população, mais presença, prevenindo o crime, ou caso ele ocorra reprimido de forma celere. Agora, comandante, o que a gente tem observado também, o trabalho integrado que tem dado também muito certo, inclusive nós estamos vendo aqui, paralelo à entrega das viaturas para a polícia militar, tem a entrega de duas ambulâncias para o corpo de bombeiros militar. Com certeza, o corpo de bombeiros é um co-irmã, já foi filho da polícia militar, hoje é independente, e a gente paralisa a corporação em nome do comandante Rei, que é um grande comandante, também está sendo presenteado com duas novas ambulâncias que vão ser colocadas à disposição do povo do estado do Piauí.